Passando pelo tema Passando pelo tema Que é trazer para o espectador Pelo visitante A casa original E a gente começa pelo layout Que é um layout muito fluido Que você circula por ele Com bastante liberdade E a gente foi montando cantinhos Por exemplo, a gente tem um bar Que a gente traz ali garrafas De cristais antigas Que remete as casas das nossas mães As velhas cristaleiras A gente tem o cantinho da banheira Que traz esse conforto de você estar tomando um banho, olhando a natureza A gente quis abrir o espaço para o espaço externo Então a gente tem portas pivotantes que deixam a natureza entrar dentro do espaço Uma tonalidade muito clara, nós criamos uma casca muito clara Quis trazer essa coisa da naturalidade Então a gente criou essa caixa que dá esse conceito único, um material só Que seriam as tonalidades das paredes que foram revestidas com uma MDF da Duratex E contrapondo também com esses brizes mais vazados Que a gente queria também uma integração com a área externa, com o jardim Porque o espaço proporcionava umas árvores muito bonitas do lado de fora Então a gente queria trazer essa coisa do espaço externo integrado No espaço interno Então essa transparência através desses brizes Proporcionou isso Bom, eu acho que um ponto alto também do espaço é esse banheiro totalmente integrado com a casa Então a gente desenhou uma bancada, que ela é uma bancada central Ela está de frente a essas portas pivotantes Então você está ali pela manhã, abre a torneira, você está de frente para o jardim Quis dar um pouco mais de peso Aí assim a gente utilizou os metais pretos, a louça preta, o chuveiro preto Que a Deca traz isso para a gente com um design muito bonito A gente tem torneiras de coleções de designs brasileiros São elementos naturais que trouxeram para o interior o conforto Você vê que a paleta de cores está nesse tom É uma madeira mais clara Nós usamos as argilas naturais com esses potes de barros antigos no sul de Minas Que são artesanatos brasileiros E que também foi-se usado muito antigamente nas casas E são peças lindas São peças feitas à mão Tem alguns potes até que são dos quilombolas Então assim, a gente quis valorizar também o artesanato Então esses elementos que remetem essa coisa da memória afetiva Quando a gente fala memória afetiva, aquilo que nos lembra alguma coisa que está no passado Que está na nossa memória Então a gente quis trazer aqui nessa questão da memória afetiva Não só além dos materiais, mas algumas coisas pontuais também As tonalidades claras, as texturas Uma pedra natural que também remetia lá na nossa infância Aquele piso de pedra irregular Que hoje está voltando A escolha da cama do Guilherme Oense Que é uma cama que tem uma proporção totalmente diferenciada Uma proporção, ela é uma cama mais baixa Que tem um design mais leve Então esses elementos é que nos traz essa memória afetiva, muito sutil Quis realmente mostrar o natural, o simples Mas com muito bom gosto Com muita peça de design, com muita obra de arte E você pode utilizar esse corpo